a nota não tá na vida na vida tinha um tirinho lá meu deus do céu mano apk tá muito mano nós engolimos esses malucos aqui agora eu engolimos mano nós engolimos esses malucos velho engolimos eles devem estar sem entender até agora mano eles estão sem entender então quer dizer que vocês engolimos maluca aí garanta gulosa Meta gulosa Vamos pegar isso aqui Vamos alastá-lo Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Fala isso! Quem que é o próximo? Pode vir, pode vir O cara aqui embaixo Ah, sério? Não, não, PK, tá muito roubada, mano Tá, tá muito roubada Estou destruído Estou destruído três malucos já Dois trem Cadê a bala? Achei 12, vamos lá Olha o cara que tá lá embaixo Já tô se matando ali Foi sozinho pra lá Vamos lá? Já quito também Estou destruído Estou destruído Olha os cara lá Os cara tá lá na caixa dele, ó E aí 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 Aqui Aqui, aqui embaixo na caixa Olha lá na ponte, ó Vira o nosso Tá, tá correndo pro squad dele, mano Tá, tá, lixo Bichão Bora, bora Ele morreu, vai pular, começou Ele voltou pro squad dele, tá? Pai E aí 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 Não, não estou chegando. Olha dentro, mano. Quebrou um pouco. Na vida, cinco e três nele. Nossa, mano. O que é isso? Vou jogar em turma, mano. Não precisa entrar, não, Vinicius, tá bom? Não precisa entrar, não, Vinicius. Não quer jogar com você, não. A gente vai jogar sozinho. É, não. Precisa de você mais, não. A Letys iniciou contra o strike, Letys. Você traiu o movimento, hein, mano. Você traiu o movimento, mano. Você é uma vergonha da profissão. É uma vergonha da profissão. Tem cara caindo aí, velho. Caindo aqui, ó. Solo, mano. Tem evaku. Joga evaku aí. Não, não. Olha o outro dele aí. Atrás, gente. 150 nele. Não tirou, não tirou. Ah, mano. Acabou aí. Acabou. Acabou. Nossa, mano. A Bang errou tudo. Ah, cara aqui, cara aqui. Pode ir G7, mano. De rosto. Você quer ir avançando? Eu vou fazer um beijo pra você. Ah, eu tomei muito, eu tomei muito, mano. Tomei muito, cara. Você vai puxar? Vai não, vai não, vai não. Ele jogou a bola, tá? Tomei, tomei da bola. Ai, meu Deus do céu. Tira, tira. Já to hilado, já to hilado. Ah, mano. Quebra os dois, quebra os dois. Quebrou. Não. Não vira o patch. Matou todo mundo? Não, só o patch. Ali atrás. Cadê? Tava aqui, mano. Correu. Os moleques jogam escondeu. Meu Deus do céu. Os moleques jogam muito estranho, cara. Tão lá no alto, Eurinho. Dá pra gente subir aqui, mano. Dá pra gente subir aqui, mano. Dá pra gente subir aqui, ó. Eles não vão nem ouvir, nossa. Ah, já tem gente. Desce, desce, desce. Desce pra debaixo da ponte. Eu desci, mano. Não consegui subir, Eurinho. Desce, desce. Olha o sol. Olha o sol. O sol matou? Não, ele correu. Ele tá solo, mas acho que é um time flow aqui, mano. É. Só que eu subi? Tô sumindo. Ó, correu pra lá. Putou, mano. O cara ultou. Bola atrás dele? Bola. Porque ele vai rir nas nossas costas, mano. Essa treta aí não compensa, não. É melhor matar ele primeiro e depois não ver o que nós fazemos. A gente vai destruir. A gente vai destruir. Puta o Krayber aí. Deve ter pego aí. Ah, não sei jogar o Krayber. Não sei jogar o Krayber. Não sei nem não. Ele pegou já. O Krayber deve se malutar, mano. Ele pegou, o Krayber já. Pegou? Errou. 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 Agora que esse cara vai subir aqui, viu? Aqui, ó. Os balão. Olha lá, balão. Olha os moleques no balão aqui, mano. Eu tô aqui. Nossa, eu tô longe. Não, esse aqui é o balão é do jogo, mano. Esse balão é do jogo, mano. Esse balão é do jogo, mano. Eles vão subir aqui, mano. Dá pra dar a gate nesses moleques aqui, hein. Olha lá, eles lá, ó. Eu tô jogando, você viu? É o último squad, tá? Tá aqui, tá? Dá pra gente jogar daqui, ó. Dá pra gente jogar daqui, ó. Tá aqui já. São três? São. Vou subir na pedra aqui. Estão na casinha, tá? Estão na casinha, tá? Cinquenta na porta aqui. Cinquenta na porta aqui. Estão na A sperma na terra. iu, cinquenta na espada. Cadê pêr! Desci mais um pouco, tá, Eori? De boa. E tá aqui no canto, ó. Atrás da casa. Eu não hoardeo na casa direita. Joguei granata. Tá na porta aqui Tá dentro Eu tô de manga Mas eu tô errado, se a gente avançar, não pega 65, 65 do maluco lá Não despide em mim, hein Cuida aqui pra mim Ah, inverteram Não, eu tomei, eu tomei Ah, mano, aí tô vendo Desinvertei rápido Não, ficou não, os três estão aí Rila, rila, rila Não dá pra me rilar Ficou no meio deles 50, 50 nele, Thiago Tem 6, 75 Tem um cara aqui na porta Ah, eu adiantei Nossa, eu adiantei muito, Theorin Ai, granada Bora, bora Sobe no raio da casa Sobe no raio da casa Tá morta Eu também tô morta Vou, preciso fazer um swap, mano 90, 90, 90, 90 Boa, tô morto, tô boa Chupa aqui, chupa aqui, chupa aqui atrás Chupa atrás de você É frio, mano É desgraçado demais, mano Lixo do caralho, mano Eu não vi, mano Lixo do caralho, mano Ó, eu não vi, mano